Música 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 Já passou por ali o Fábio Mota melhor, tá acento demais o piloto Fábio Mota, aí, na cidade de Chapuru, o Fábio Mota, é o segundo colocado, o Fábio Mota, o Fábio Mota, o Fábio Mota, o André tá por ali também, o André que é parceiro, parceiro? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.